Música Declaro abertos os trabalhos da reunião com os membros da comissão mista instituída pelo decreto número 48344 de 31 de janeiro de 2023 para debater detalhes sobre os casos dos servidores excluídos da área de segurança pública conforme edital de convocação publicado no dia 26 de abril de 2024 Agradeço a presença do deputado estadual Marcelo Dino, do deputado estadual Carlinhos VNH da deputada estadual Índia Armelal e do deputado federal Sargento Portugal Agradeço ainda a presença de todos os senhores que são os maiores interessantes Juntamente conosco da Alerje para que diversas injustiças sejam desfeitas Também agradeço a presença dos membros da comissão mista Senhor Antônio Alexandre da Silva Ferreira, muito obrigado Da senhora Josi Lima Leal Ribeiro, muito obrigado Da senhora Priscila Alves Carreira, muito obrigado pela presença Do tenente coronel Rodrigo Barbosa, representando a coronel Sarita, obrigado pela presença Tenente coronel Alecrim, suplente também Muito obrigado pela presença Senhor Tiago, obrigado Senhora Bianca, está por aí? Muito obrigado pela presença Bom, meus amigos Dando início A essa audiência pública Eu gostaria de deixar claro Que na minha visão particular Como presidente da comissão de segurança pública e policial civil Que é inconcebível que mais de um ano depois Nós não tenhamos nada de efetivo encaminhado Pela comissão mista que foi criada pelo governo do estado Então E quero deixar bem claro também para os senhores Que não é Afeito a este que vos fala Jogar para a torcida Gostar de palco Correr atrás de likes De novos seguidores Nada disso Eu estou sendo muito sincero Não foi por falta de diálogo Não foi por falta de conversa Não foi por falta de nada disso Na minha compreensão O que está existindo É uma grande má vontade política E eu acredito que a partir de hoje Pelo menos no que depender de mim Isso não continuará caminhando da mesma maneira Então Valentim E todos os demais Também agradeço A presença Da comissária E também assessora Da deputada Estadual Marta Rocha Que não pode estar Aqui hoje Mas que está devidamente representada Pela doutora Sueli Que conhece também Profundamente a área de segurança pública Nós precisamos sair daqui hoje Dessa audiência pública Com um encaminhamento Muito bem delineado Pelo governo do Estado Que aqui está representado Pelos membros da comissão mista Nós deixamos muito claro Para o governador Para os demais secretários Por ocasião da criação da comissão Que nós não gostaríamos Que voltasse para a instituição Ou para as instituições Nenhum policial É envolvido com milícias Com o trato Ou com nenhuma prática criminosa E que portanto Aqueles que reconhecidamente Fosse comprovado Que uma injustiça havia sido cometida Que ao retornar Que não teria problema nenhum Que eles passassem novamente Por uma nova investigação social Vencido este temor do governo A criação da comissão mista Foi efetivada Então 12 meses Mais de 12 meses depois Portugal, Índia, Dino, Carlinhos Não é minimamente razoável Que os mesmos casos E é preciso dizer Que já se arrastam Há muitos anos Há muitos anos Que continuem Sem uma definição E nós não podemos mais tolerar isso Então Tendo feito A minha intervenção inicial Eu passo a palavra Para a deputada estadual Índia Armelal Bom dia Obrigado Bom dia Eu diria que aumentasse um pouco O microfone da deputada Índia Espera aí Bom dia Para todos os presentes Muito obrigada Gente, olha só Como o deputado Márcio já falou Nosso presente A gente não vai jogar para público A gente estava numa reunião online Falando sobre isso Que ninguém tem mais paciência Nem tempo de vida para perder Tá E vocês acham que acompanham aqui O trabalho de todos Todos são pela segurança Eu acho que eu sou a única Que não sou policial aqui Mas meu marido é policial Minha família De policial e militares Então vocês podem ter certeza absoluta Que daqui para frente Não é Márcio Não tem mais lenga-lenga Porque já bateu já o que tinha que bater Então eu acho que vocês já viram Que aqui todo mundo sofre represália Quem está acompanhando sabe Que eu posso falar Que a minha família sofreu represália Mas nós vamos para dentro Porque estamos mexendo com família Estamos mexendo com sonhos E justiça Ninguém aqui vai tolerar Ainda mais esses caras Que tem o sangue realmente de policial Tá Então eu vou deixar isso aqui Porque a gente tem que ouvir outras pessoas Mas vocês podem contar com a gente Nosso gabinete está aberto aqui no Rio E o do deputado federal Então mais uma vez Obrigada por vocês que estão aqui Antes de passar para os deputados estaduais Estão da casa Na questão de cordialidade e parceria Então eu passo a palavra Para o deputado federal Sargento Portugal Bom dia a todos Bom dia a todos Todos me conhecem Até pouco tempo A gente estava andando na rua junto ali E por incrível que pareça Mas Continuam vocês com o mesmo problema Foi um dos meus compromissos Caso ganhasse a eleição Ajudar a todos vocês E vocês podem acompanhar Que todo dia eu estou no grupo ali Tentando dar uma satisfação Mas de uma coisa que eu não consigo entender E graças a Deus Tenho representante da polícia militar aqui hoje Do corpo de bombeiro Da polícia penal Não sei se tem do Degas Tem alguém do Degas aqui hoje? Muito obrigado pela presença também Da polícia civil Tem alguém presente aqui hoje? Muito obrigado São vidas que estão atrás de vocês aí Qualquer um de vocês aqui hoje Fardados ou uniformizados Poderiam estar na rua Ou podem ir para a rua a qualquer momento Não existe armadura nem remédio para isso Não existe Eu vivi isso Ou ganhava eleição ou estava expulso Seria eu participando aqui dessa audiência Sentado aí Se a gente se colocar no lugar desses Que estão aí Tenham um pouco mais de sensibilidade Principalmente a polícia militar Que é a que mais coloca na rua Colocar na rua é muito fácil Rasgar na própria carne daquele responsável Que colocou vocês na rua Ninguém quer fazer Ficaram colocando pano quente Nesses 180 dias E depois como um ato de brincadeira com a vida de vocês Perdem mais 180 dias Como é que eu explico para vocês Como é que eu explico para vocês Que vocês tem que aguardar 180 Mais 180 Agora mais 180 Até quando isso vai perpetuar O que vocês falam dentro da casa de vocês O que vocês passaram no dia seguinte Que vocês foram colocados na rua Só vocês sabem Cada história Cada família é diferente Não sei como é que vocês não apertaram o gatilho Só não apertaram Porque olharam para a família Para um filho Para uma esposa Que não tem nada a ver Com o que fizeram com vocês E vocês tiveram que se reinventar Porque quando um cara é colocado na rua Sendo policial Todo mundo olha para ele Sabe como? Alguma merda ele fez Ser bandido Sabia que não prestava Não tem nenhum outro adjetivo Que possa favorecer para o nosso lado É depressão É pensamento ruim É o tempo todo que a gente passa Nós acabamos de ter uma página virada, Márcio Na polícia militar E eu espero que ela fique bem longe de vocês Aquela página que foi virada Porque não ajudou vocês em nada Não teve coragem de tocar nesse assunto Que é o colega lutando para voltar Eu não gosto de chamar de excluído Eu gosto de estar lutando para voltar Porque a culpa não foi de vocês Colegas que foram inocentados na justiça Colegas que venceram no conselho Colegas que estão tentando mostrar Nulidade no processo E vai lá e protocola o documento E não dá em nada E protocola o documento E não dá em nada Falta de respeito total Isso só vai acabar, Márcio Quando o secretário sair preso Por não cumprir uma decisão Isso só vai mudar Infelizmente eu falo isso Com o máximo de respeito É porque tem muito mais praça expulsa Do que o oficial Porque um carrega carta patente E o outro não E eu nunca vi discutir Todo mundo tem carta patente Vocês não estariam na rua hoje Vocês não estariam na rua hoje Sempre fomos tratados com indiferença Sempre Pro praça tudo de pior E pro oficial Mais do que certo Todas as garantias Direito ao contraditório Ampla defesa Tudo Até o final Até quando o governador Vai lá e demite ele Vocês foram colocados na rua Por um simples mortal Que se intitula Deus Muitas das vezes por perseguição Muitas das vezes por perseguição E eu espero, Márcio Que realmente Nós tenhamos aqui hoje Uma audiência pública Em que a gente possa virar a página Porque mais do mesmo Vocês não vão aguentar Se a gente for pegar a história De cada um de vocês Tem uns que foram colocados Na rua há pouco tempo Outros já foram há mais tempo E eu espero que isso possa reverter Principalmente, coronel Eu peço ao senhor Celeridade Eu peço ao senhor Coronel do Bombeiro Celeridade Aos colegas da Polícia Penal Eu peço celeridade A colega do Negais Celeridade A colega da Polícia Civil Sabe por causa de que? O nosso futuro é muito incerto E nós temos que ter dentro Da nossa própria secretaria Da nossa instituição Uma blindagem Aos vagabundos fardados A cadeia para eles é pouco É o pior inimigo que a gente tem É o inimigo interno Não peço para passar a mão Na cabeça de nenhum Colega que se desviou no caminho Com tráfico, com roubo Com o que for Não me... Esses cumpram Não quero nem que me procurem Mas eu acredito E falo com todos Que estão aqui Praticamente diariamente Eu acredito na boa fé Do que vocês estão me falando Eu queria poder Ter o poder da caneta Eu já me coloquei À disposição Para participar da comissão mista Eu protocolei documento Pedindo para participar Da comissão mista Eu coloquei O meu gabinete À disposição Com o jurídico Da comissão Para participar Da comissão mista E eu pergunto, Márcio E encerro por aqui Por que que até hoje Não teve um mutirão? Por que que até hoje Não criaram uma força tarefa? Por que que até hoje Não usaram as AJDs Que servem para nos entregar DRD todo dia? Pela porcaria Dessa utilização da câmera Não falta DRD É o tempo todo Por que que vocês até hoje Não fizeram isso? Não trabalharam sábado Não trabalharam domingo Não trabalharam no feriado Pagassem o rádio Para isso tudo Porque esses que estão aqui Não tem tempo a perder Desculpem o que eu vou falar Para vocês Talvez vocês não tenham culpa Mas hoje vocês são culpados Pela não volta deles Fiquem na paz de Deus E carreguem isso No coração de vocês Passa a palavra então Para o deputado estadual Carlinhos BNH Bom dia Bom dia a todos e a todas Bom dia presidente Bom dia mesa Presidente Eu acho que Nosso maior intuito Hoje aqui é sair com uma resposta É o que a gente precisa O mais importante de tudo aqui É sair com uma resposta Para essa tropa que tanto cobre a gente Meu whatsapp Meu facebook Meu instagram Ele não para um minuto De tantas mensagens De policiais que foram excluídos Injustamente E tem a esperança de voltar Pedindo uma resposta E a gente não sabe o que falar para eles Quanto tempo já se passou Alguns deram entrada na Carpagem Entraram através da comissão mista Olha quanto tempo já se passou Tivemos várias reuniões Eu mesmo tive várias vezes Até com o próprio governador Para falar com ele sobre isso E o governador falou Está andando a comissão E sempre falando Que ia dar uma resposta E essa resposta não chega O que nós estamos discutindo aqui hoje É principalmente acabar com o R Quero O policial sabe o que é o R Quero Você vai lá É julgado Analisado pelo colegiado Três oficiais Faz o procedimento O militar é absolvido E mesmo assim Por uma decisão monocrática O comandante-geral vai lá e exclui Então sempre Eu sempre toco nessa Sempre uso essa fala Se não precisa do colegiado É a mesma coisa que não precisa também Do júri popular Quando for julgado Num crime de homicídio Se o júri decidir Que absolve Então como é que o juiz Vai condenar Então não precisa do júri Então Essa comissão mista Aqui Isso aqui que foi organizado É uma forma até De proteger os oficiais Que fazem o colegiado E eu conversei com vários oficiais Sobre isso Presidente Isso ajuda os oficiais Que fazem A investigação Porque quando ele chega Uma decisão E absorve O militar Infelizmente Se tem uma decisão monocrática Tira a credibilidade Daquele que investigou Então É uma comissão Que foi montada Para decidir A vida de vários Chefes de família Que foram injustiçados Como o presidente Foi muito feliz aqui Em dizer Que ninguém aqui está a favor Que volte O mal militar Seja o bombeiro Seja o desívio Seja o degado Seja o PM O policial civil Aquele que presta Um serviço ruim Ninguém aqui Está querendo julgar isso Esse a gente Não quer que volte Mas a gente quer que volte Aquele que seja injustiçado Então hoje Os principais Que a gente tem que ouvir Aqui Presidente É a comissão É a comissão O principal Que tem que falar aqui É o representante Da casa civil Que eu tenho certeza Absoluta Que a comissão mista Ela já chegou aqui A comissão mista Ela já chegou No veredito Ela já chegou E alguns pareceres De quem é Que tem que voltar Quem não tem que voltar Agora se O governo está com medo De publicar Quem tem que voltar E quem não tem que voltar Então não criasse a comissão mista Para a gente não ficar aqui Perdendo tempo Então o principal Que tem que falar aqui É a casa civil Que tem que falar Presidente A casa civil Tem que se posicionar aqui E dar respaldo Aos pareceres Que eu tenho certeza Absoluta Que a comissão mista Ali que foi criada Dos oficiais Dos representantes Do Degas Do Desip De todos que estão aqui Do Bombeiro Eles já tem Algumas decisões tomadas Mas precisa Ter responsabilidade E coragem De publicar Essas decisões Não é o comandante Geral Achar que vai publicar Ou não Se a comissão mista Decidiu Que é isso aqui Publica-se aquilo Que a comissão mista Decidiu Para que a gente possa Dar uma resposta E pare de ser cobrado Para que as pessoas Que estão aqui Realmente Tenham esperança Que a justiça Foi feita E as famílias Realmente Vejam seus entes As pessoas Que fazem parte Da corporação Que lutaram Arrascaram a vida Que ombriaram Com a gente Dino Esse período todo Na polícia Como eu Tenho amigos meus Que foram excluídos Injustamente Presença e exclusões Injustas Sem ter uma chance De defesa Simplesmente Por causa De uma De uma rincha Porque não gostava Do policial Simplesmente Porque achava Que tinha que dar A canetada E o comandante Foi ali e excluiu Nem olhou Tudo o que ele apresentou Porque o ser humano O presidente O ser humano Ele é falho O policial É o único O militar é o único Que decide Em frações de segundo Nós decidimos Em frações de segundo Muitas vezes A gente não tem Nem oportunidade De decidir Se é certo Ou se é errado Essa é a verdade Mas nunca se analisa Por essa forma Analisa o seguinte Aquilo ali É uma máquina É um robô Então o robô Ele não pode derramar Mas até a máquina falha Mas quando a máquina falha O que eles fazem? Jocam fora Não é isso? Troca a máquina Mas nós somos seres humanos Seres humanos Então tem que fazer Uma análise Da vida do policial Então o que nós Cobramos aqui É que os bons Policiais volte Até porque nós Temos um déficit Muito grande Nas polícias No bombeiro Que volte E que a casa civil Assuma a tua responsabilidade Se a comissão mista Decidiu Que publique E resolva o problema Muito obrigado Carlinhos E eu acredito Que 90% Dos problemas Aqui Teriam sido Evitados Valentim Se os mesmos Critérios Que são usados Para oficiais E delegados Forsem usados Para praças Inspetores E demais agentes 90% Dos problemas Estariam resolvidos Agora O que não pode haver São dois pesos E duas medidas Passa a palavra Então para o deputado Estadual Marcelo Dina Bom dia Bom dia senhor presidente Bom dia A todos presentes Eu não vou dizer Que é uma honra Estar aqui Porque eu não gostaria De estar aqui Nessa audiência Eu gostaria de estar Porque realmente É um momento Muito triste E difícil Eu que sou soldado Da polícia militar Sou soldado Da polícia militar Tenho honra De dizer Que sou policial militar Um dia desse Até colocaram Ex-policial Não foi Policial Sou R.R. E eu posso falar com muita propriedade, muita propriedade das covardias que acontecem muitas das vezes. E desde vereador, sempre falei que eu ia honrar a minha corporação, mas como vereador, pouco podia fazer. E quando eu olho ali a comissão, quando foi criada em 31 de janeiro de 2023, deputado Márcio Galberto, me faz lembrar que no mandato passado nós já estávamos travando essa guerra e essa luta. Hoje, muito melhor, porque hoje nós temos aqui o Carlinho BNH, temos a Índia e tantos outros também que ombreiam junto conosco nessa luta, nessa batalha. Então, para mim, vou dizer agora, a outra parte é a honra de poder estar aqui tentando fazer com que essa injustiça seja reparada. Aí eu olho aqui na minha frente, Natas das Praças, Ferreira, Portugal, Portugal que era lotado no meu gabinete, não é isso, Portugal? E o Portugal foi um, é um dos que pode falar com grande propriedade a perseguição que ele teve. Mas ele teve um parceiro, que fui eu, que estava sempre ali tentando travar para que ele não fosse excluído. Porque, infelizmente, as covardias acontecem, as perseguições acontecem. E eu mesmo fui um perseguido no 15º Batalhão. É que, infelizmente, um subtenente quis me excluir de qualquer forma. E vários colegas que chegam até a minha pessoa, e depois você vê que realmente são perseguições. Peguei um sargento por uma briga de um capitão e um coronel. Ele fez uma ocorrência de vulto, só para vocês terem ideia. Aí o capitão falou que a ocorrência era dele, chegou o coronel e falou, não, a ocorrência é nossa. E aí depois ele caiu exatamente aonde? No batalhão do capitão. E começou a DRD, porque o coturno está sujo, porque o cabelo está grande e não sei o quê. E ele ia cair na insuficiência. Na época fui até ao coronel Figueiredo, falei, isso é uma covardia. Ele foi transferido de graça, 34º Batalhão, e nunca mais teve problema. Mas, infelizmente, é o que o meu amigo falou aqui, é riquero. As covardias. E eu me lembro, Márcio, que nós nos debruçamos no mandato passado e pegamos, botamos nossos advogados para ver caso a caso. E nós colocamos, vermelho era aqueles que não tinham condições reais. Amarelo merecia uma atenção. E os verdes, aqueles absurdos que aconteciam. E aí o Wallace estava assistindo tudo com a gente, Valentim nessa luta também. E o que nós conseguimos até hoje? Nenhuma solução. Até hoje nada aconteceu. E isso é triste. Na última reunião, eu coloquei, não podemos mais ficar fazendo audiência pública. O que nós temos que fazer é chegar até o governador e falar, governador, reúna os comandantes, os secretários. Vamos falar um sim ou vamos falar um não? Mas nós precisamos dar destino. O amigo ali levantou uma placa. Não sou ladrão. Me formei, sou engenheiro, taxista, caminhoneiro, também sou mecânico. E a gente não pode deixar de dar uma resposta a essas pessoas. São famílias, são ser humanos. E quando nós sancionamos de forma equivocada e errada, nós estamos sancionando uma família. Tem amigos meus, eu levei até o coronel Figueiredo na época. E ele falou, coronel, meu nome não consta em lugar nenhum. E essas atrocidades são reais. Essas atrocidades são verdadeiras. Mas a gente não tem uma reparação. A gente não vê de forma alguma. Vamos lá. 4 mil policiais foram excluídos aproximadamente nos últimos 15 anos. 2.117 absorvidos de dados oficiais da PEMERG. E aí? Como é que faz? O que eu posso falar para a família desse cara? O que eu falo para ele como sendo soldado da polícia militar? O que eu falo para os meus parceiros, companheiros da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, do Degaze? O que eu falo para eles? Às vezes eu tenho vergonha, vergonha, quando eu vejo os colegas sentarem lá, BNH, chorarem, choram, que estão com dificuldade, como demelo, que sofreram um acidente, não foi feito aso, iso, excluído. E aí até quero colocar essa questão, que algumas questões, segundo conversando com a tenente Coronel Sarita, a questão de saúde tem que ser vista lá pela Comissão de Saúde. Então vamos abrir, então, uma Comissão... Oi? Junta Superior de Saúde. Então vamos botar, então, uma Comissão Mixta para que possa rever essa situação. Como o colega ali, ó, 8 meses, vou usar a palavra de questão para que ele possa falar, 8 meses, apto a ser excluído. Excluído. Excluído por quê? Qual motivo? Nem dois anos. Está errado. E eu sou um policial que eu sou do lado do certo. Eu me lembro quando o CAIS, que eu briguei tanto, que o Portugal, na época, quando ainda no gabinete, falava muito, nós estávamos brigando pelos 6.400, sargento que fizeram o CAIS. E aí o Coronel Figueiredo me falou o seguinte, apto B não vai fazer CAIS. Eu falei, por quê, Coronel? Ele, porque tem muita gente no esquema. Eu falei, cadê sua PM2? Bota a PM2 para pegar quem está errado. Mas não podemos sancionar quem está certo. Ele, realmente, você tem razão, deputado. Então bota a PM2 para trabalhar. Não tem reservado do bombeiro? Não tem da Polícia Civil? Não tem da... Então tem que fazer. Agora, aqueles que são injustiçados, nós temos que fazer reparação disso aí. É inadmissível. Quer dizer, nós estamos aí, ó, mais de um ano. E quantas soluções? Aí eu vou perguntar isso ao Tenente Coronel da Polícia Militar, Tenente Coronel do Bombeiro, não sei se é delegada, não está aí, Degaze. Eu quero fazer essa pergunta a vocês. Hoje nós temos que falarmos bem pouco. Eu fiz cinco requerimentos que o Wallace me deu. Mandei para o Coronel Henrique. E graças a Deus foi embora. Graças a Deus que ele foi embora. Ele me odiava. Era um Coronel que não tinha diálogo. Pelo menos o Figueiredo a gente sentava, conseguimos conversar. Espero que o Menezes... Conheço o Menezes desde capitão. Vejo que é diferente. Mas precisamos... Nós somos a ponte. Nós somos cobrados. Precisamos levar as pessoas até lá. O Figueiredo, pelo menos, tinha uma diferença. Eu chegava lá, ficava três horas com o Figueiredo, levando caso a caso de cada policiais ele recebia. Infelizmente, o Henrique, sequer a gente tinha um contato dessa forma. Sendo deputado, estou mostrando a realidade para vocês, tá? Realidade que todos falavam aqui. Eu vejo o meu colega lá, trabalhei com ele, e eu não consigo resolver o problema dos meus amigos. Mas precisamos dar uma resposta. Tenho certeza que agora nós vamos sair daqui, se não, eu presto ao presidente da comissão para pedir ao nosso governador uma reunião conosco, para que possamos realmente levar casos esdrúxicos. Muito bem claro, muito correto, colocou aqui, nós colocamos desde o passado, tanto eu, não querendo falar dos demais que estão na mesa, porque não estavam no mandato, nós não estamos para defender policiais que andaram errado. Negativo, de forma alguma. Nem bombeiros. mas aqueles sim que foram injustiçados. Veja a sua vida pregressa, veja a sua conduta, vê o amigo ali como avançou, estudou, avançou e tantos outros. Então é hora de nós darmos uma resposta e aos requerimentos, depois vou passar para o senhor, o coronel, da Polícia Militar, eu gostaria que tivesse essa resposta. Mesmo que está lá, está lá o requerimento, então precisamos da resposta. Nós parlamentares, até porque existe prazo para tudo isso, mas infelizmente o coronel Henrique se lixou. Eu levei até ele, o Alas estava comigo, levei até ele, e ele falou assim, não, vá lá e dá entrada. Tá, entrego uma na sua mão e o outro nós vamos dar entrada. E até hoje, é vergonhoso, isso deve ter mais de que antes da comissão, bem antes. E até hoje não tem uma resposta. E essa casa aqui merece respeito do executivo. Então eu quero aqui encerrar, mas porque muita coisa para falar. E outra coisa também, a questão do prazo da prescrição, 10 anos, isso não existe. Se existe um erro, meu irmão, não tem prazo. Não tem prazo para erro. Não tem prazo para erro. Se a polícia militar errou, se o bombeiro errou, se a polícia viu, o DHS, quem seja, não tem isso. E os seis meses de prorrogação, se é seis meses de prorrogação, então vamos abrir para outros colegas também, para que eles possam fazer, aqueles que não fizeram a inscrição, que possam fazer. Isso é de suma importância, para que possamos. E segundo, tem 400 casos arrelatados da polícia militar. E por que esses casos, até agora, não foram soltos? Tem que publicar. Tem que publicar. Se tem erro, meu irmão, se tem erro, vamos admitir, vamos admitir, não foi feito aí um acordo, para que abrisse mão, para se ter tudo isso? Então os colegas estão prontos para fazer isso, para honrar com o seu acordo. mas que também as nossas, a minha ebriosa, a polícia militar, o bombeiro, o meu pai foi bombeiro, a polícia civil, o degás, a polícia penal, possa fazer o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Enquanto o Marcelo estava falando, e falou muito bem, como os outros membros aqui da mesa, eu recebo, então, uma notícia do jornal Metrópolis. O governo Tarcísio decide manter 14 PMs acusados de executar suspeitos. Ele disse que mesmo o Ministério Público pedindo, ele não vai demitir esses policiais. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a nossa audiência hoje. Passa a palavra, então, para o senhor Anderson Valentim. Bom dia, boa tarde. Gostaria de agradecer ao convite do deputado Márcio Roberto, Marcelo Dino, deputado Sargento Portugal, Índia Armelal e nosso amigo Carlinho BNH. Eu vou tentar ser bem breve, porque essa batalha que a gente trava, a gente trava desde 2016, né? E o que a gente vê ao longo dos anos, numa fase, você tem uma perspectiva boa de realização, de que as coisas vão acontecer, e logo em seguida, a gente toma um banho de água fria. Em 2016, quando a gente começou a falar de excluído, eu lembro que colegas, né, chegaram para mim, pessoal da ativa, e falavam o seguinte, Valentim, você só pode ser maluco. Você vai trabalhar para bandido, você vai trabalhar para vagabundo. Esses caras foram excluídos porque alguma coisa, algum crime, eles cometeram. aí eu parei para pensar, eu falei assim, pô, não pode ser verdade. Portugal, comecei a fazer um levantamento, aí você vai vendo que são centenas, são milhares de policiais excluídos. E não é possível que dentre esses milhares de policiais excluídos, todos sejam criminosos. como foi falado aqui na mesa pelos parlamentares, nós não queremos de volta dentro da instituição, o cara que é criminoso, vocês me perdoem por estar falando isso. Eu acho que a vida de quem cometeu esse crime, de quem foi condenado, de quem realmente não conseguiu provar sua inocência, você tem que dar um rumo diferente. Agora, quem foi absolvido, quem é inocente, quem sofreu injustiça, o legislativo tem que acolher, o judiciário tem que acolher, o executivo tem que acolher. Por quê? Se você comprovou a tua inocência, irmão, você tem que estar dentro da polícia. Se você comprovou que você é um cara do bem, você tem que estar dentro da polícia. Se falou aqui em perseguição, eu não gosto de citar o meu caso, eu não gosto de ser exemplo a ninguém, mas eu sou um perseguido. Eu estou respondendo o meu segundo conselho de disciplina e vocês perguntam, é crime? Você cometeu algum crime? Você matou um mal matado? Você roubou? Você fez alguma coisa que chocou a sociedade? Não. Eu simplesmente sou submetido a um conselho de disciplina por ter opinião. Muito me orgulha disso. O meu segundo conselho de disciplina é porque eu fui contra o sistema, porque eu confrontei o sistema de coisas que eu acho erradas. Eu não estou falando isso aqui para me promover, eu não sou mais candidato a nada. Mas eu quero mostrar que tem muita coisa errada. E se eu, Valentim, estou sofrendo uma penalidade aonde eu já perdi de 3 a 0, eu já perdi meu conselho, eu fui submetido a um conselho de disciplina, eu perdi de 3 a 0 e ainda não fui para a rua graças ao poderoso bom Deus. Então, senhores, o que a gente traz de experiência de vida, são quase 10 anos que a gente bate nessa tecla de excluído. A gente trabalha até, antes dos parlamentares serem parlamentares, a gente já trazia essa tecla, já batia nessa tecla. Hoje nós temos bons parceiros dentro da LERJ, de legislaturas passadas e da atual. O tema segurança pública é um tema que nunca vai sair de moda, porque ele diariamente é falado, diariamente você vê o que está acontecendo. Então, por que não dar oportunidade ao policial que foi absolvido, ao bombeiro que foi absolvido, ao policial civil que foi absolvido? Marcelo Dino trouxe um dado muito importante. Um ano de comissão mista prorrogado por mais seis meses dentro da polícia militar, eu sou policial militar, então eu levantei essas informações, nós temos mais de 400 casos relatados. Por que não se publica esses 400 casos? Independente do resultado, se for positivo para alguns, se for, infelizmente, negativo para outros, não interessa. A gente quer que ande mais seis meses de prorrogação, quem garante que daqui a seis meses não vai se pedir mais seis meses? Né? A gente já está vivendo uma expectativa aí, eu falo que eu vivo essa expectativa, porque eu recebo diariamente centenas de zap, e aí, Valentim, vai andar essa comissão, tu tem informação? Eu gostaria muito de passar uma informação positiva para vocês, mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, eu não estou aqui para chocar as autoridades, eu não estou aqui para arrumar briga com as autoridades, pelo contrário, a gente quer ser parceiro, a gente espera que todos que estão nessa comissão produzam, e produzam muito rápido, porque quem tem fome tem pressa, quem está passando por dificuldade tem pressa, principalmente o colega que é absolvido. Então, assim, o que eu vou pedir aos membros da comissão que dêam atenção, não é o caso de vocês, graças a Deus, que vocês hoje estão empregados, estão recebendo seus salários, mas quem está aqui na plateia, quem está aqui olhando, ouvindo as nossas falas, depende dos senhores. Como o nosso amigo Carlinho BNH falou, a Casa Civil tem por obrigação divulgar esses dados. Se a gente tira de dentro do Carpad e joga essa oportunidade para a Casa Civil, todo mundo que entrou com o processo, 1.080, 1.090 policiais, achou que seria diferente e não foi. A gente tem o Carpad que está aí há dois, três anos funcionando. Se o medo do gestor, se o medo do executivo é que o MP venha a cobrar alguma coisa, tome como exemplo o que foi feito no Carpad. Muito bem feito, diga-se de passagem, pela Coronel Sarita. A Coronel Sarita em um ano, um ano e pouco, dois anos, conseguiu dar dignidade para mais de 50 policiais. 70 policiais foram reintegrados. Qual é o medo da Casa Civil? Qual é o medo do gestor da Casa Civil, do coordenador de tomar bolo na mão? Só é fazer o certo. Eu acredito que esses 70 casos foram tão bem relatados, foram tão bem instruídos nos seus processos que o MP não foi cobrar. Então, que sirva de lição, que sirva de lição para o gestor, que tenha mais humanidade, que o nosso governador tenha consciência disso, que tragam os bons policiais para a tropa, dê oportunidade para essas pessoas. Vou corroborar com a fala do deputado Marcelo Dino. Prazo prescricional de 10 anos, não existe. Então, quer dizer que o policial que foi absolvido por inexistência do fato negativa de autoria, há 11 anos ele não deve voltar? Isso não existe. E se ele foi absolvido, a qualquer tempo, a qualquer hora, o gestor pode. Então, eu vou pedir aos senhores, eu vou encerrar minha fala que tem mais pessoas para falar. Olhem para essas pessoas, façam o bem, dê dignidade dessas pessoas. Essas pessoas merecem, estão há muito tempo nessa guerra e merecem que o executivo, que o legislativo, que o judiciário estenda a mão a elas e tirem elas desse limbo que muitos foram jogados sem culpa. Volto a falar, o bom policial, o bom funcionário, ele tem que estar nas fileiras. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Passa a palavra, então, para o senhor Wallace Basques. Presidente, só para, enquanto Wallace... Eu só queria fazer uma colocação aqui, senhor presidente, que nós conseguimos resolver o problema da promoção dos praças, graças a Deus, e eu luto também pelos oficiais. Eu conversei com o coronel Henrique a questão do sucatão, que é uma covardia que querem fazer com os nossos oficiais. Então, luto por todos. Mas eu queria fazer só uma pergunta, quem é policial militar aí que foi excluído? Levanta a mão, por gentileza. Quantos são oficiais? Essa proporcionalidade nunca é respeitada. A gente vê que muitas das vezes a covardia acontece, senhor presidente. Temos bons oficiais como temos maus oficiais. Eu trabalhei com um que era horrível, chamado Coronel Lopes. Todo mundo lembra quando jogaram a cabeça dentro do quartel. E era uma vergonha, o BNH. eu junto com você numa RP, ele prendeu você e me soltou. Como é que é isso? Isso não existe. Então, eu cometi o crime e deixei você em casa, eu deixei você no quartel, eu deixei você em algum lugar. Então, são contra essas arbitrariedades que nós lutamos hoje. Obrigado, senhor presidente. Vem saudar aqui ao presidente dessa audiência pública, a todos os membros da mesa e dizer que eu estou voltando aqui depois de cinco anos. Há cinco anos atrás, eu estive aqui nesse púlpito, do lado de lá. a missão de segurança pública era presidida pelo deputado Carlos Augusto, que fez a primeira das audiências públicas com referência aos excluídos da corporação. E desde lá, presidente, a gente não tem sucesso, por quê? Não é nos dado o contraditório. Há cinco anos atrás, eu subi aqui, porque quem deveria subir deveria ser o sargento Valentim, lá da Pazepol. Uma instituição que foi criada pelos excluídos, porque nós nunca tivemos voz. Então, eu e Valentim, a gente trabalhava juntos lá na Pazepol e a gente conseguiu, através do Valentim e do deputado Carlos Augusto, a primeira audiência pública. E o Valentim estava preso 30 dias por estar justamente dentro do crime de opinião. Graças a Deus, ele não foi excluído até hoje. Então, eu queria dizer para o deputado Carlinhos, BNH, que a gente não precisa de resposta. A gente precisa entender aqui, nessa comissão mista, através de todos os membros da comissão mista, que todos eles são bachareis em direito, para eles nos explicarem se existe a exclusão automática. a Corregedoria Geral da Polícia Militar, está aqui o Coronel Barbosa, que fez parte ou faz parte ainda da assessoria jurídica do GCG, não é isso? Então, a Polícia Militar, o Coronel Renan, o Coronel Luiz Henrique, o Coronel Corregedor, a Coronel Sarita, todos eles entendem que existe uma tal de exclusão automática. o que é uma exclusão automática? Publicou no boletim, o cara está na rua. Publicou no boletim, o cara pode estar de férias, o cara pode estar fora do Estado, o cara pode estar em qualquer lugar do mundo, o cara pode estar internado em uma cama do hospital. Publicou no boletim, a exclusão é automática. Eu estive agora, no dia 16 de abril, agora, recentemente, fui levar um policial militar lá, onde nós ganhamos por unanimidade dos 25 desembargadores do TJ, do órgão especial, que ele fosse intimado. Por quê? Nessa exclusão automática, presidente, o comandante-geral não é obrigado a intimar o acusado da sanção disciplinar que ele aplicou. Basta publicar no boletim que o cara já está excluído. Por isso que é chamado de exclusão automática. automática. Então, nessa exclusão automática que os membros aqui da comissão mista podem explicar, se o policial militar, diante dessa interpretação, ele não tem direito ao contraditório, ele não tem direito à ampla defesa, ele não tem direito ao devido processo legal, ele não precisa ser intimado da sanção disciplinar que lhe foi aplicada, ele não precisa ser intimado da solução do recurso que ele interpôs, que é o recurso de reconsideração de ato. Porque se o artigo 49 da lei 443, que é o Estatuto Policial Militar, se está previsto lá que o policial militar, ele tem direito à reconsideração e à queixa, a interpretação da atual, aliás, a interpretação da antiga gestão do coronel Luiz Henrique, como o senhor coronel entende que existe essa exclusão automática, essa exclusão automática é ilegal? Eu disse que nós não temos direito ao contraditório. E por que nós não temos? Porque após a decisão publicada em boletim, a CGPM, que é a que orienta tecnicamente o comandante geral, que é o órgão técnico da Polícia Militar na matéria de disciplina e justiça, na justiça e disciplina, ela tornou letra morta o artigo 49 da lei 443. Porque se a lei diz que nós temos direito ao recurso de reconsideração e da queixa, esse tipo de exclusão automática acaba com esse tipo de interpretação. Ou seja, o artigo 49 da lei 443 é letra morta. Não serve para nada. Como disse o deputado Marcelo Dino, é o R quero. É o que a Polícia Militar quer entender. Então, se nós não podemos entrar com recurso, se nós não podemos ter esse recurso sobre intimação, se nós não podemos sequer ser intimados desse recurso porque nós já somos considerados excluídos, cadê o devido processo legal. Nós não temos a ampla defesa, senhores. E é bom que aqui eu estou falando com todos os membros da Comissão Mista. Porque nós não temos só aqui a Polícia e o Bombeiro que fala exatamente sobre o Decreto 2155 e a Resolução 971. Mas todos os demais membros da Comissão Mista são baixareis em direito. Eu acredito que sim. Eu estou certo disso? todos os senhores são baixareis em direito. Então, os senhores não podem dizer que não conhecem a lei. Porque a Lindebe, que é uma lei supra-legal, o que ela diz? Ela diz que o juiz, o juiz natural do processo, ele só pode julgar com analogias, princípios gerais de direito e com costume se houver omissão da lei. mas a omissão, mas o artigo 49 que diz que nós temos direito ao recurso de reconsideração e queixa, tem alguma omissão nisso? Então, nós precisamos saber, presidente, como que a polícia vai argumentar, justificar, fundamentar a existência de uma exclusão automática. Então, recentemente, dia 4 de dezembro agora, nós conseguimos que 25 desembargadores dessem a segurança para o Cabo Vitor ser intimado. A PGE, ela entrou no circuito e disse que o policial militar tinha que ser intimado por carta registrada com aviso de recebimento. Aí, o que o corregidor fez? Intimou por carta registrada, sem aviso de recebimento. Ou seja, a intimação não foi pessoal. Mas, os senhores sabem, a lei diz que se o policial militar se apresenta no QG, ele supri a falta, a irregularidade da intimação. Então, qual seria o dever do comandante-geral? Apresentá-lo à autoridade imediatamente superior. O senhor concorda, coronel Barbosa? Se nós temos direito ao recurso de reconsideração e queixa, como é que nós vamos nos queixar ao governador do Estado se o comandante-geral não apresenta o policial militar ao governador? E, pasmem, senhores, nesse dia 16 de abril último, onde eu discuti com o coronel Renan e o coronel Halic, lá na antessala do comandante-geral, porque o coronel Renan, ele trouxe uma petição que nós solicitávamos, o nosso escritório de advocacia solicitava a apresentação do policial militar ao governador. Então, a polícia descumpriu a decisão judicial. E nós pedimos a condenação do secretário de polícia militar. E nós não queremos entrar com a notícia crime. Por que a gente não quer, presidente? Porque a gente sabe que quem cometeu as ilegalidades, as irregularidades processuais foi o comandante-geral, possivelmente, ele vai dizer, que seguiu o seu órgão técnico, que é a corrigedoria. mas de quem é a responsabilidade da sanção disciplinar aplicada? De quem é a responsabilidade de todas as pessoas que estão aqui excluídas? A responsabilidade é do chefe da pasta, é do comandante-geral. A responsabilidade foi de quem assinou o ato de exclusão. Então, o comandante, o coronel Luiz Henrique, ele poderá ou não responder pelo crime de abuso de autoridade, de prevaricação e até o crime de tortura. Crime de tortura, Wallace? Sim, crime de tortura. Todos os membros da comissão mista sabem que a lei 5.427, ela deu um prazo de 30 dias para um processo administrativo ser decidido. E a comissão mista, ela criou uma comissão para fazer isso em 180 dias, que já é um absurdo. E se a lei diz, a lei que regulamenta todos os processos no âmbito do Estado, se ela diz que são 30 dias prorrogados fundamentadamente por mais 30 dias, como que a resolução conjunta, ela deu 180 dias? E como se não bastasse esse prazo extenso, o governador foi lá e assinou uma prorrogação de mais 180 dias. E pasme, mais 180 dias a partir da semana passada. Ou seja, um processo que deveria demorar 30 dias vai levar 540 dias. Por quê? pelo que o nosso amigo deputado Portugal falou, é o Erriquero. Não existe lei e o direito. Como o Valentim, ele está respondendo o conselho por um crime de opinião. O Valentim está sem arma, o Valentim não pode trabalhar na rua, o Valentim não pode tirar um proez, um raiz. Por quê? Porque ele está respondendo o conselho, ele tem que trabalhar interno. Ele está recebendo um castigo pessoal? Sim. Existe uma previsão lá no artigo 13 do decreto 2155, coronel, que diz que o comandante-geral quando ele recebe os autos do conselho de disciplina, ele tem 20 dias para dar a decisão. E esse artigo 13 do decreto 2155, presidente, ele diz que o comandante-geral pode concordar ou discordar do julgamento dos membros do conselho. Mas a gestão anterior do coronel Luiz Henrique diz que a polícia militar, o comandante-geral goza de um tal de prazo impróprio. Ele não é obrigado a seguir o prazo que o regulamento disciplinar exige. O artigo 57 do RDPM, gente, ele prevê que o comandante-geral ele tem que resolver o recurso de reconsideração de ato em quatro dias úteis. Alguém cumpre isso, coronel? No bombeiro eu não sei, mas na polícia militar eu tenho certeza que não cumpre. Aliás, o Valentim aprova disso. A gente pode entrar com pedido de reconsideração de ato, Valentim, se você for excluído e a polícia militar ela tem que resolver isso em quatro dias. E você sabe que não pode ser excluído porque seu processo é todo ilegal. Nosso escritório funcionou como advogado no teu processo. Nós temos várias pessoas aqui que foram excluídas dentro de 14 vícios anulatórios. Os membros da comissão mistas estão aqui e sabem que o nosso escritório ingressou apenas com uma petição. Todas as petições são uma só, não são, coronel? Todas as petições do grupo Vidas Manchadas têm um só texto. Por quê? Porque ela traz todos os 14 vícios anulatórios. E se nós temos 14 vícios anulatórios, basta um para que o policial militar volte à corporação. como o Valentim falou, a coronel Sarita, ela devolveu para a corporação mais de 60 policiais militares. A coronel Sarita, embora o Valentim, ele ache que ela fez muita coisa, não fez Valentim. Porque, por exemplo, os casos de repercussão obrigatória estão aí até hoje. E como o próprio nome fala, é repercussão obrigatória. Não pode existir outra coisa senão a reintegração. Então, membros da comissão mista, o que é crime é de poder e competência do Poder Judiciário. O que é transgressão disciplinar é de poder e competência do chefe da pasta. Tanto do Degaze, do CEAP, da Polícia Civil, do Bombeiro, da Casa Civil. O que é de poder e competência dos senhores avaliarem é se houve vício anulatório no processo. Porque se existiu apenas um vício, o processo deve ser anulado. Porque se os senhores fizerem o dever de casa, pegarem a materialização desses vícios e levarem o conhecimento do chefe das pastas, pelo menos na Polícia Militar e no Corpo do Bombeiro, eu não sei a legislação mais específica do Degaze, do CEAP, da Polícia Civil ou da Casa Civil, na Polícia Militar, o artigo 44 diz que o comandante geral, se tomar conhecimento da ilegalidade ou da injustiça, ele deve anular o ato administrativo e todos os nós deveremos ser reintegrados. Então a gente precisa sair daqui, presidente, com uma decisão da comissão mista, orientando aos chefes da pastas se existe ou não o vício anulatório, se existe um, se existe dois, se existe três, se existem 14 vícios anulatórios. Foi uma sugestão que o deputado Portugal deu ao doutor Vitor. Tem lá o nosso processo, tem 14 vícios anulatórios. Se os senhores acharem que cada um desses vícios é um vício anulatório, distribua entre 14 oficiais. os senhores não precisam julgar todos os processos administrativos. Cada um dos senhores se encontrar um vício anulatório já é o suficiente para retornar o policial militar à corporação. Basta os senhores da comissão mista orientarem o chefe da pasta, da respectiva pasta de vocês e eles, pelo menos polícia militar e bombeiro, deverão anular o ato administrativo pelo que está escrito no artigo 44 do RDPM. Por favor, conclua, senhor Aras. Então, para terminar, a gente precisa que essa casa conceda o contraditório e a ampla defesa. Aliás, presidente, isso já está nos processos materializados tanto pela Pazepol, tanto pelo Grupo Vidas Manchadas, como por cada um que levou o seu processo à comissão mista. Então, basta haver a decisão dos membros da comissão mista para que nós possamos ou entrar ou sermos reintegrados ou entrarmos com recurso contra a decisão do chefe da pasta, porque é isso que consta na resolução conjunta. No primeiro momento, os senhores vão dizer para o chefe da pasta se existe vício anulatório ou não. No segundo momento, o chefe da pasta vai concordar ou não com a opinião dos senhores. E no terceiro momento, quem não estiver satisfeito pode entrar com um recurso ao governador do Estado. É isso, presidente, que está na resolução. É isso, presidente, que nós precisamos ter a resposta. Se são 30 dias, nada justifica um prazo de 180, muito menos 360, e principalmente é absurdo, é teratológico, é um crime de tortura, presidente, contra todo mundo que está aqui presente nessa casa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Passo a palavra então para o doutor André Albiz. Enquanto ele se dirige, por favor, tá ligado. Oi. Cara, eu estou aprendendo cada vez mais e é impressionante como estamos numa audiência onde um vagabundo tem mais direito que um policial, velho. Eu estou abismada com isso porque eu não conhecia a fundo e estou conversando para aprender. A gente vai virar esse jogo. Polícia, cidadão de bem que coloca a vida em risco por gente que nem conhece, merece todo o respeito. eu vou te falar esse crime de tortura que você está falando leva ao suicídio que é o que a gente está batendo na tecla pra caramba. Cara, olha, eu vou falar, eu estou, obrigada, mas não é jogar para a plateia não, mas eu estou aprendendo e a gente vai mudar. lugar de vagabundo, policial também que fez merda, desculpa o teu palavreado, a gente não vai passar a mão não, mas das injustiças a gente vai correr atrás. Obrigado pela palestra aqui, o deputado também que ele está aqui do meu lado e que ele vai tirando, eu não sabia de muita coisa que está sendo dita aqui. Obrigado e boa sorte, a gente vai lutar junto com vocês, mas vagabundo não vai ter mais direito que os policiais. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente Márcio Goubert, gostaria de saudar a todos aqui presentes, na pessoa de quem saúda os demais membros dessa mesa e principalmente os policiais hoje aqui que estão demitidos. Eu sempre falo o seguinte, a demissão ela tem que ser vista com muito cuidado, ela não pode ser banalizada e eu já analisei milhares de processos, centenas de processos no mínimo e você vê ali que o policial que sobretudo ele é um pai de família ele não tem o respeito aos seus direitos. Então, não adianta a comissão só voltar aos policiais e não é um favor retornar aos policiais, é um direito, é uma obrigação, é um dever de justiça e dignidade. Então, quando a comissão futuramente a Corregedoria for julgar os policiais tem que entender que ali tem um policial que ele é pai que aquela demissão ela vai influir na vida dele, vai influenciar na família dele, na esposa que está em casa trabalhando, na dignidade dele. Então, a demissão não pode ser tratada como se fosse algo banal. Às vezes o conselho três votos favoráveis, aí chega e os votos fundamentados apurando a conduta do agente, explicando por que que ele tem que ser absolvido, às vezes até pedindo a punição de 20, 30, 60 dias, e aí chega o comandante, o delegado e demite o policial sem qualquer fundamento. Então, eu estou aqui para falar da parte técnica, toda decisão administrativa tem que ser fundamentada e se você procura, muitas vezes você não acha a fundamentação que justifique, não existe proporcionalidade, não existe um compromisso muitas vezes com os policiais. É claro, vale sempre repetir aqui, que ninguém que é um mau policial, ninguém que é um policial bandido, um cara que está fazendo mal à sociedade, ninguém que é isso, ninguém que está aqui, nem vocês, nem os deputados, queremos um mau policial servindo as corporações agora o que não dá para a gente entender é o policial que é absolvido pela justiça, o poder judiciário que detém de toda capacidade técnica, de artifícios para condenar, o Ministério Público está lhe acusando e ele não consegue provar a conduta do agente e a administração pública vai e demite o policial e aí diz que foi resíduo administrativo, como que pode ter por exemplo um policial acusado de distorção, ser absolvido e ter um resíduo, qual resíduo? E não se preocupa sequer em provar esse resíduo administrativo, pior, tem casos que policiais foram absolvidos por negativa de autoria, inexistência do fato, isso faz coisa julgada na esfera administrativa e esse policial ele tinha que voltar, isso faz o Estado ter a obrigação legal de voltar. E eu vou falar aqui um pouco dos requisitos, quando eu vi a resolução conjunta, os requisitos basicamente se você for analisar tecnicamente eles são intransponíveis, é impossível o policial preencher todos os requisitos que estão aqui, por quê? primeiro ele tem que pegar 30 dias para fazer o requerimento, depois tem que ser baseado em fatos novos, ou seja, tudo o que já aconteceu, o que ele lutou não vale, ele tem que fazer, ele tem que achar um fato novo para justificar, ele tem que ser absolvido por processo criminal, o que aí já entra uma vírgula, é outra coisa que eu acho importante, porque o policial é a única carreira que coloca a sua vida no contrato, todo policial que começa na carreira, ele sabe que ele pode morrer pelo Estado, e o que ele espera é que o Estado pelo menos dê dignidade a ele, que dê apoio a ele, e muitas vezes o ser humano erra e acaba cometendo um crime, crime às vezes por culpa, crimes leves, e aí o policial trabalhou 30 anos, trocou tiro, subiu o morro, prendeu, arriscou sua vida, levou, tem muitos baleados, e aí simplesmente comete um tipo de erro, culposo, e o cara é posto na rua sem nenhum direito, e aí você precisa ser absolvido, você tem que renunciar todo o dinheiro que você teria para receber, então vocês não têm custo para o Estado, na verdade vocês seriam contratados para trabalhar com a experiência que têm, sendo inocentes e mesmo assim estão aguardando. Tem que apresentar certidões, não pode ter condenação transitada de julgada em ação civil pública, e por fim, eu vou ler aqui o parágrafo segundo do artigo quinto da resolução conjunta, não será conhecido o pedido de revisão administrativa que tenha por objeto decisão judicial transitada em julgado com a improcedência do pedido de reintegração ou anulação do ato administrativo são sanatório, desde que baseada na mesma causa de pedir. Quem entende um pouco de direito sabe que a causa de pedir é a demissão. E o que que faz o policial que é absolvido na justiça e está demitido? Ele busca a justiça, ele vai entrar no poder judiciário aguardando e esperando que aquela injustiça seja sanada. E o que muitas vezes faz o poder judiciário? O poder judiciário simplesmente olha e fala, foram atendidos todos os requisitos legais, ampla defesa, contraditório, não tem nulidade, cabe à administração pública julgar os seus servidores e não o poder judiciário. Ou seja, o juiz, o desembargador, ele não entrou no mérito se aquela demissão foi proporcional, foi desproporcional, foi justa, foi injusta. E eu chamo a atenção aqui o seguinte, que eu vejo que pelos próprios dispositivos que estão postos aqui, que existe um grande receio de contrariar o poder judiciário. Mas nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não cabe o poder judiciário analisar se o policial cometeu ou não o crime. Isso cabe, desculpa, a inflação disciplinar, ele avalia o crime e no crime o poder judiciário absolveu o policial. Então, a administração pública, ela tem o dever de avaliar o ato e não ficar presa à decisão judicial que muitas vezes o estagiário que fez nem leu a petição e o juiz simplesmente pensa, ó, se a polícia não quer ele, não sou eu que vou aqui julgar. E aí, não tendo julgamento de mérito, fica impedido de ter a análise do processo administrativo. Então, tem que ter ponderação, tem que ter ciência que está em julgamento pessoas inocentes, pais de famílias, trabalhadores, que são policiais e merecem ter sua dignidade restaurada. O que eu vejo é que as pessoas, até hoje, estão sofrendo porque elas estão nessa ansiedade, ah, vai acabar o prazo, e agora, será que vai publicar? Ficam olhando aquele processo, têm esperança porque já foram injustiçados. E acaba que, eu sei que existem formalidades, que eu sei que a comissão deve estar se debruçando para poder fazer algo justo, mas isso acaba servindo de fato de tortura com esses policiais. Então, vamos pensar, vamos olhar para essas pessoas como pessoas absolvidas, vamos entender que o Poder Executivo tem autonomia para julgar. A mídia não vai poder bater no Poder Executivo porque os requisitos são quase intransponíveis. Então, o policial que retornar, ele vai retornar por mérito e o que faz a comissão é apenas analisar e verificar que de fato eles merecem. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer a oportunidade de fala e espero que a justiça seja feita e os policiais voltem a trabalhar pela sociedade. Obrigado. Muito obrigado, doutor André. Passo a palavra, então, para o doutor Antônio Alexandre da Silva Ferreira. Aplausos. 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 Bom dia a todos. Deputado Márcio Galberto, deputado Líder Jornal, deputado Sargento Portugal, deputado Carlinhos, deputado Marcelo Dino, vou tentar fazer uma explanação. O decreto, inicialmente, estabeleceu parâmetros, recebemos um número de processos demasiados em cada secretaria, um universo aproximado de 1.600. Já temos quatro atas publicadas em diário oficial, com 300 decisões, aproximadamente. Temos ainda orientação da PGE com relação a caso a caso. Vocês podem ter certeza que a comissão, ela não quer adiar nenhuma decisão, por qualquer que seja que seja a pressão. Mas é analisado todos os fatores. Inclusive, é muito importante vocês saberem que a gente, todos os membros da comissão, eles têm interesse em dar a decisão final. Porque eu acredito realmente no que até foi falado pelo Andação Valentim, que é a tortura. a gente entende também dessa maneira que esse atraso é prejudicial, não só a vocês, como a nós, membros da comissão. Todos somos membros da comissão e estamos acumulando com outras funções que nós exercemos no Estado, temos cargos efetivos e a gente tem interesse realmente em que as soluções sejam apresentadas caso a caso. Então, realmente, é um número de processo enorme em que cada vida importa e a comissão ela tem esse interesse, só que realmente é um número de processo que tem que ser analisado com muito cuidado para não ser cometido nenhuma injustiça, presidente. Se eu tenho alguma pergunta, eu acho que a princípio a Casa Civil se coloca à disposição. Qual é o nome do senhor? Alexandre Ferreira. Alexandre, o senhor disse que a comissão vista tem interesse. Quatro atas com trezentos e poucos casos publicados de intempestividade, correto? Sim, que não foram atendidos no prazo no deletrato. Isso. Por que durante, ou melhor, por que após essa publicação dessas atas não aconteceram novas deliberações, novas reuniões, por qual motivo não se publicou já que você teve aí um ano para se publicar? Por que não se publicou já que havia o interesse dentro da Casa Civil? Não. Nós fazemos reuniões de acordo com uma necessidade da pasta das comissões, mas as secretarias elas foram divididas cada um com seus processos e depois é levado à comissão caso a caso. E as reuniões elas são semanais, inclusive tem uma marcada para essa semana. elas são quinzenais e a gente está sempre tentando acelerar isso ao máximo. A gente não tem interesse nenhum em postergar. Isso é fato. Então, o senhor vai me perdoar novamente. A informação que a gente tem é que o coordenador, não sei qual é a sua posição hoje dentro da comissão mista, que o coordenador que foi agora exonerado não pautava nada. então eu acho que quem deveria eu até fiz essa sugestão ao deputado presidente da comissão que ele fosse convocado porque quem deveria estar prestando esclarecimento aqui era o gestor anterior porque as informações que nós temos é que as pastas todas tinham interesse em deliberar já que isso aí eu concordo com o senhor que o processo continua os casos estão sendo relatados em todas as instituições mas o gestor anterior o coordenador anterior não mostrava interesse com medo segundo as informações que chegaram pra gente do Ministério Público aí eu volto a citar novamente o caso dentro da Polícia Militar foram pra mais de 70 casos de policiais reintegrados com a criação da Carpad todos feitos com a maior lisura com o maior comprometimento e o Ministério Público não foi cobrado então eu acredito que isso aí tenha que ser falado isso aí tenha que ser cobrado a gente tem que sair daqui hoje com o posicionamento da Comissão Mista porque todo mundo que está aqui já sabe o que quer tanto os parlamentares como os ex-policiais o senhor me perdoe entendo a sua posição eu gostaria de apesar de estar recente na Comissão abrir um canal aqui com você se o presidente me permitir e a gente fazer uma reunião novamente e a gente bater caso a caso a Comissão ela tem interesse nisso a gente não quer aqui atrasar ninguém a gente entende cada um dos senhores que estão aqui que acordam e dormem tem família a gente precisa disso mas eu preciso que os deputados de Armelal todo mundo Portugal Carlinhos Benegar Marcelo Dino a gente pode fazer isso realmente a gente tem que se debruçar é que eu peço desculpas aos senhores eu entendo a posição e eu gostaria de abrir esse canal eu como novo representante da Casa Civil nesse momento eu gostaria de deixar aberto aqui o meu contato a gente se reunir de manhã tarde e noite eu sou colega de profissão inicial eu estou 24 horas à disposição eu gostaria de estender o convite a Vidas Manchadas também para participar Vidas Manchadas perfeitamente ok era só isso obrigado senhor Alexandre como o senhor está aqui representando a Casa Civil de certa forma é como se fosse uma liderança da comissão então eu gostaria de propor deixar encaminhado uma vez que o senhor fez essa sugestão que nós já saiamos daqui hoje com uma data para a próxima reunião para batermos caso a caso combinado combinado acho que é um compromisso acho que eu falo em nome de toda a comissão a gente tem interesse nisso realmente a gente já pode se reunir na próxima semana então o senhor me passa vai trocar telefones ali com o Valentim com o que representa o grupo Vidas Manchadas não é isso? e o Valentim da Apazepol que eu acho que todos se sentiriam representados né todos que aqui estão e aqueles que não puderam e aí na próxima semana então nós já nos reunimos e assim vamos dar continuidade nos reunimos reunindo com o prefeito para bater caso a caso sim sim para que isso possa andar e a gente dê uma resposta em definitivo pode ser? junto com a comissão de segurança né junto com a comissão de segurança perfeitamente todos envolvidos todos que tem interesse diretamente muito obrigado eu só peço que boa tarde doutor Antônio só sobe um pouquinho é como o senhor falou aí né nós temos quatro atas publicadas né dentro dessas quatro atas foi julho agosto e setembro né de outubro para cá apareceram relatórios em diversos seis né e esses relatórios o próprio o interessado nem o responsável ele tem acesso né e eles não foram publicados como foram os outros publicados naquelas quatro atas o pessoal aqui a maior dúvida do pessoal de todos que estão aqui de todo o grupo os grupos de WhatsApp é essa por que não saiu outra ata né e esse relatório ele não é de conhecimento do interessado né aparece lá no sei dele aí você cria que está com a chavezinha mas você não tem acesso essa é a grande dúvida praticamente de todos aqui é como foi Edson 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 Bom dia como tinha foi dito antes nós fazemos reuniões nem todas elas foram publicadas a gente tem duas atas já é pra publicar que a gente aguarda também algumas orientações inclusive da PGE é e essa questão do relatório não está aberto ainda exatamente porque não está decidido não tem essa decisão final e aí a gente está aguardando algumas orientações tá ok muito obrigado e acho que era dúvida de todos aqui tá e a gente eu renovo aqui a gente está de portas abertas na Casa Civil fala o nome do secretário de toda a comissão tá a gente está à disposição e vamos tocar pra frente sem nenhum dia perder sim é porque é muito obrigado muito obrigado muito obrigado por favor passa a palavra então para a doutora Josi Lima Leal Reguei e aí Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados. Bom, eu sou delegada de Polícia Civil, representando a pasta da Polícia Civil. Eu gostaria de dizer que a comissão, eu faço parte da comissão desde março desse ano, e no que for necessário, eu estou aqui para colaborar com todo mundo, não estou aqui para fazer indeferimentos de casos de injustiças, e gostaria de me colocar à disposição também, caso alguém queira conversar, canal direto juntamente com a Casa Civil, trabalho no Palácio Guanabara, estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Passa a palavra então para a senhora, ou doutora Priscila Alves Carreira. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou membro da comissão, desde o início que ela iniciou, você é prolixa, né? Desde o início mesmo, desde o nascimento da comissão. Eu sou representante do Degase, e eu gostaria de dizer a vocês que nós todos da comissão recebemos isso como uma missão, porque nós somos servidores de carreira, mas a gente está ali sabendo que nós estamos com inúmeras vidas em nossas mãos. Então vocês podem ter certeza que nós temos plena consciência disso. Só que junto com essa missão vem a responsabilidade, e a gente tem analisado muitos casos, assim, eu quero dizer também que a gente não esperava o número de processos, tá? Nós fomos também surpreendidos, porque a gente acumula funções dentro das nossas secretarias, do nosso departamento. E nós fomos surpreendidos, e a gente está tentando dar a maior celeridade possível, porém com responsabilidade, analisando, porque tem casos minuciosos, né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos empenhados nisso, estamos fazendo a nossa parte, ao contrário do que, às vezes, possa parecer, porque, por conta da demora, eu sei que isso gera frustração, gera angústia, mas eu gostaria também que vocês se colocassem um pouquinho no nosso lugar, que nós estamos fazendo isso com dedicação, só que a gente também está fazendo com cuidado, tá? Então, eu gostaria muito que vocês entendessem, porque nós entendemos o lado de cada um, deputado. Quando a gente julga cada processo, quando a gente montou a resolução, né, pensando nos requisitos de admissibilidade, tudo, a gente pensou em cada um. Mas eu gostaria só de trazer essa fala aqui, porque é bem complicado, é uma situação bem delicada. Então, eu entendo a posição dos senhores, enquanto legislativo, cobrar isso, entendo a posição de quem espera uma decisão para dar continuidade à sua vida profissional, mas eu peço que, na verdade, vocês compreendam o porquê, né, desse atraso, porque, realmente, nós fomos surpreendidos com muitos processos e a gente precisa pautar, né, a gente já relatou mais de 300 processos, já foram relatados, e só que tem processos que são mais complexos, demandam uma análise que, às vezes, ultrapassa um dia de reunião. Então, eu gostaria só de trazer esses esclarecimentos para vocês, tá bom? Eu sou do Degase, estou à disposição aqui, também, para quem quiser tirar dúvida. Eu tenho tirado bastante dúvida de quem, dos servidores do Degase, tanto eu quanto o meu suplente, que não está aqui. A gente fica lá com a porta da assessoria aberta, porque... Mas, e assim, para quem também não é do Degase, a gente está também à disposição, tá? E eu agradeço a todos aí a compreensão. Eu gostaria, antes de você fazer uma parte, Valentim, eu iria propor ao doutor Antônio Alexandre, de ir já para a próxima reunião, quando nós nos encontrarmos, que, durante esse período de hoje até a próxima reunião, que veja, junto ao secretário Nicola, a possibilidade de que nós tenhamos um aumento de assessores para ajudá-los na revisão desse processo. Até mesmo, de repente, prevendo o pagamento de RAIS, como muito bem já falou aqui o Portugal, para que nós façamos, doutora Priscila, eu concordo, eu quero também deixar claro que o que a comissão deseja é que apenas a justiça seja feita. Apenas isso. E que nós temos casos que não são tão complexos e que poderíamos começar com esses, para dar maior celeridade, entendeu? Mas tem certeza que se houver esse mutirão de pessoas que tenham conhecimento jurídico razoável, a gente vai conseguir andar com esses processos. Marcelo. Presidente. Deputado, eu não ia... Uma situação que ela falou é para ter calma. Tem pessoas que estão esperando quase 10 anos. Eu entendo. Eu respeito. Mas mais 5, mais 10 não dá. Entendeu? Então, assim, são famílias. Vamos colocar realmente isso como objetivo. A comissão mista foi feita só para isso. Todos os deputados estão tentando ajudar, mas eles não estão conseguindo ter acesso. O próprio, acho que se eu não me engano, o Marcelo Dino e o Carlinhos queriam ter acesso a alguns eventos que aconteceram de alguns policiais. Não deram para a gente analisar. É, o acesso, assim... Relatório. Obrigada. Ah, tá. É porque... Opa. Então, deputada, na verdade, eu entendo perfeitamente. E eu tenho certeza que os meus colegas da comissão também, porque todos nós somos servidores e a gente se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo essa angústia. Por isso que a gente está tentando ao máximo se reunir, mas é o que, na verdade, eu tentei explicar. Essa acumulação também, às vezes, impede... A gente consegue marcar as reuniões, que são quinzenais, às vezes, semanais. Só que tem esse pequeno... Essa operacionalização, às vezes, tem uns entraves. É só isso que eu queria explicar aqui, que eu acho que tem que ser explicado mesmo, porque quem está do outro lado não sabe. É, doutora... Presidente, só para corroborar aí, eu me lembro que em uma reunião que eu estive com o Nicola, principalmente falando da questão da polícia militar, tem o efetivo, tem o maior número de excluídos, excluídos, ele foi favorável a pagar o RAIS. Ele já tinha falado isso, já eu tinha pedido isso a ele, ele falou, não, tranquilo, a gente vê essa questão de colocar o RAIS, aumentar o número de pessoas para fazer realmente um mutirão. já tinha levado isso para ele, já, desde o mandato passado. Salvo, se eu me engano, eu estava com vossa excelência, quando ele falou isso. Até mesmo para os que já estão trabalhando na comissão. Positivo. Se nós formos ver, e salvo o melhor juízo, podem me corrigir, mas no Ministério Público mesmo, que lida também com inquéritos muito complexos, temos estagiários lá manuseando os processos, enfim, dando pareceres, fazendo relatório e submetendo aos promotores para que eles possam fazer a análise, mas já tudo é muito bem conduzido. Então, eu acho que essa possibilidade pode ser vista. Alô, alô. A senhora disse que dentro do... Polícia Penal? Não, de Gaza. De Gaza, 300 casos relatados. Não, o que eu falei é que tem mais de 300 casos relatados. Parece que alguns foram publicados, mas, assim, essa operacionalização a gente não faz. Na verdade, a Casa Civil, que faz desde o início da comissão. Eu queria sugerir ao doutor Alexandre, já para a próxima reunião e à Comissão de Segurança Pública, que, quando tivermos essa reunião, que os números de processos de cada instituição sejam apresentados, tanto os deferimentos como indeferimentos, e que, a partir dessa reunião, possa ser publicado. Se existem... Aí eu vou dar um outro exemplo. Foram 1.090 casos dentro da Polícia Militar. 50% desses casos, tirando o que já foi dado como intempestivo, 300 casos, mais ou menos. Então, a gente tem lá 700 casos. 50% disso, um pouco mais, 400 já estão com todas as informações relatadas segundo informações que nós temos. Por que que não se publica? A gente não está falando aqui... Ninguém está questionando a extensão do prazo. Ok. Se quer mais seis meses, se quer mais um ano, ok. Agora, o que já está relatado em todas as instituições, é por justiça que devam ser publicados. Ninguém aqui é inimigo, não, tá? A gente só está falando, a gente só está se posicionando, porque são milhares de pessoas que esperam. E já foi falado, e eu vou dar novamente a sugestão. Seis meses de prazo, por que que não abre uma nova tomada para aquelas pessoas que não conseguiram dar entrada? Só dentro da polícia são 3.040 policiais excluídos. Apenas 1.090 deram entrada. 2.117 absolvidos. Por que que a gente não abre um prazo para essas pessoas, já que vai ter a prorrogação, para que essas pessoas entrem? É só isso que a gente pede. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Passa a palavra, então, para o Tenente Coronel Rodrigo Barbosa. Eu só peço que, sem perder a qualidade, é claro, do conteúdo que vocês apresentarão, mas que possamos acelerar um pouco, por causa do horário. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou o Tenente Coronel Rodrigo Barbosa, membro suplente da comissão. Hoje eu estou em substituição ao Tenente Coronel Sarita, por motivo de força maior. Sim, preliminamente, eu queria destacar que, por parte da Polícia Militar, a análise dos processos dessa comissão se enseguem rigorosamente os termos da resolução conjunta. Todos os requisitos. De forma integral. Então, eu vou me ater, no momento, só prestar, fazer um breve relatório do que já foi produzido e o que ainda falta ser produzido por parte da Polícia Militar. No total, foram 862 recursos, 862 para ser mais preciso. Desses 862, 85 já foram publicados, já tiveram ata com publicação. 533 estão pendentes de deliberação. Foram relatados, mas estão pendentes de deliberação. E 373 foram analisados para a deliberação. E ainda faltam 351 para serem analisados. Então, assim, mais da metade já foram relatados por parte da Polícia Militar. Aí estão pendentes de deliberação e publicação. Coronel, isso aí, no caso, cabe a Casa Civil agora? 351. Não, 351 falta relatório, deliberação e publicação. Coronel, mas aí, então, cabe a Casa Civil agora que vai... Essa outra para deliberar. É, a deliberação é da comissão. A deliberação... A Polícia Militar relata, analisa, relata e a deliberação é da comissão. Deliberou, publica-se. Na realidade, cada um está fazendo a sua própria, né? Eu sei que tem a comissão, mas cada um a sua própria. A Polícia Militar são os senhores, a Coronel Sarita é uma pessoa hipercompetente. Conhecemos o trabalho dela, é excelente. Mas cada um deliberando a sua para depois apenas pegar e deliberar uma única. Deliberação é um conjunto da comissão. Esses 85 publicados, você tem a porcentagem de quantos foram positivos e negativos? Não, esse dado aqui eu não tenho. Vai fazer uma pergunta, por favor. Só peço que não se estenda. Coronel. Wallace, deixa eu... Pode ficar aí só para... Coronel, uma boa tarde do senhor. Boa tarde. Nós já nos conhecemos de audiências e mais audiências. Queria parabenizar o trabalho feito pela Coronel Sarita, que começou como Major Sarita, que a gente muito falou, Major Sarita. Mas eu sempre entendi e queria ampliar a pergunta para todos vocês. Vocês nunca se manifestaram a respeito do efetivo que vocês têm para trabalhar? Porque na época da Major Sarita, se eu não me engano, eram três oficiais, três praças. E tem casos que se arrastam por dois anos. Pedimos a criação da comissão mista, foi feita. Mas, como eles falaram, o problema só transferiu do Carpad para a comissão mista, onde a gente abre mão de tudo. E isso para o Estado é muito vantajoso, que vai ter um profissional trabalhando novamente, custo zero do que ficou para trás. Nem promoção ele tem direito, não tem nada. Se ele saiu soldado e tem 50 anos, vai voltar com o soldado. E quando foi estipulado o prazo de 10 anos, que eu considero uma covardia, nós temos o caso do Sr. Nilson, que voltou depois de 33 anos. Então, essa comissão, em algum momento, ela se manifestou a respeito de que esse prazo de 10 anos é injusto. Essa comissão se manifestou, para quem está respondendo por ela lá em cima, que o efetivo não é suficiente. Gente, o que a colega informou ali, que acumula função e que, pelo que eu entendi, não estou desmerecendo o trabalho dela, porque ela tem que cumprir o trabalho dela em outro local também. Parece que é tipo, eu também estou na comissão mista hoje, caramba, putz, não tem como. Eu acho que deveria ser um trabalho exclusivo, que não pare. Como eu falei, eu trabalhava com o Marcelo Dino, com o deputado Marcelo Dino, e o Marcelo sempre falou isso, de pagar o RAIS. Então, é uma aqui, é uma... porque se todos ganham, todos perdem. E pessoas que estão ali, estão desempregadas. Estão se virando depois de tudo que começou. Então, eu só queria saber se a gente pode realmente criar hoje aqui, como o Márcio pediu, uma próxima reunião emergencial, mas que a gente apresente realmente números suficientes ou insuficientes, uma forma de gratificar esse colega que vai trabalhar mais, porque é interessante que tenham turnos sem parar, porque a gente não cria um trabalho de 24 horas. A gente pode botar três turnos de oito, mas sem parar, porque tem colegas que não vão ter tempo nem de ver. E eu espero que a gente possa rever até o próprio decreto, para, como o Valentim falou, que novos colegas entrem, porque nós somos uma fábrica de exclusão, porque só vai para a rua quem trabalha. Estão sentados ali porque trabalharam. Então, se a gente puder ver isso aí, de tornar, abrir o prazo, e a comissão mista fase um, já abrir numa fase dois, que já tem colegas na rua novamente, e que a gente possa discutir a ampliação de prazo. Eu queria ver se a gente pode chegar a esse denominador, para justamente a gente não parar, que a gente tem um turno de 24 horas, mas não que sobrecarregue vocês. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão acumulando função. E eu acho que na comissão mista não deveria fazer isso, porque trabalhar cansado, sobrecarregado, para tratar das vidas, e vocês não têm culpa, não é legal. Coronel Barbosa, a Lei 5.427 é a lei que regulamenta todos os processos no âmbito do estrago. Ela tem aqui 17 princípios, mas ela tem dois princípios aqui, que é a da transparência e da publicidade. Se todos os senhores estão na comissão mista, e já fizeram um relatório, por que ele não é público? Por que ele consta um cadeado, ou se ele ainda está em preto? Porque o senhor sabe, se no sistema 6 ele estiver em azul, eu tenho acesso à decisão dos senhores. Ou seja, os senhores publicaram no diário oficial, que alguns processos foram negados, mas os senhores não deram mérito. Nós não podemos entrar com recurso, porque nós não sabemos o motivo pelo qual esses processos foram indeferidos, negados. Nós, trabalhamos com o direito desses policiais militares excluídos, a gente precisa saber a motivação. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, por que que, ou tem um cadeado, ou o processo está em preto. Ou seja, no sistema 6 ele não está em azul, e consequentemente, não existe nem o princípio, nem da publicidade, e nem da transparência. É, a comissão optou para, optou por, tornar público, só quando o processo estivesse solucionado. Foi a opção. E se está lá, em vermelho, provavelmente não foi assinado. Isso é uma questão técnica. Sim, mas nós temos processos ali, com relatório, contando no sistema 6, há mais de um ano. Então, se já existe um relatório, por que que ele não, não é feito a publicidade, para o advogado, já entrar com o recurso devido? Então, vou, vou, é, ratificar aqui. Foi a opção da comissão, tornar público o acesso, só quando o processo estivesse todo solucionado. Então, todos eles vão ser publicados em uma data só? Isso aí já foge a minha alçada. Só isso. Não tem como confirmar a data, enfim. Obrigado, coronel. Nada. Muito obrigado, tenente coronel Barbosa. Passo a palavra, então, para a doutora Bianca Luiz Santos. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento como presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Cumprimento os demais membros aqui dessa respeitosa comissão, a qual admiro muito o trabalho que vem sendo feito pelas forças de segurança do Estado. Cumprimento meus colegas aqui da Comissão Mixta, qual o ombrião comigo nessa missão. Aos demais aqui presentes. Presidente, estivemos ano passado juntos, numa audiência pública, onde foi elaborado os termos, né, dos requisitos que seriam necessários para a admissibilidade desses procedimentos, onde, como muito bem colocado pelo doutor André Alves, foram requisitos estritos para que não trouxessem às cadeiras das nossas instituições servidores que tinham maculado a história de cada pasta. em respeito ao prazo que tem sido aqui mencionado, dos processos, cerca de 1.600 procedimentos recebemos no SEI. E, a partir de então, as nossas primeiras reuniões foram ao final de julho do ano passado, que corresponde a aproximadamente nove meses. Se pegarmos esses processos, que são cerca de 508 processos já deliberados, em ata, e dividimos, dá cerca de 50 processos por mês. Somos dois membros por pasta para analisar a fundo esses procedimentos. Então, isso requer um cuidado muito grande por nós, membros, que estamos analisando esses procedimentos em loco, né, ao qual não fomos dispensados das nossas atividades corriqueiras de cada pasta. Presente na Comissão Mídia, temos autoridades ali que trabalham, eventualmente, para o funcionamento da pasta. Então, a gente trabalha acumulando as duas funções, tanto de membros, tanto de servidores efetivos da nossa pasta. Então, não tem como, por mais boa vontade que nós temos, nós nos debruçamos com responsabilidade nesses processos, que a gente sabe, conheço, o Fundo de Relatores da Carpad, também, junto à Polícia Penal, conheço alguns servidores que estão nessa angústia. Nós participamos, juntamente com eles, desses procedimentos, dessa criação, desse recurso que foram analisados. Inclusive, na própria Polícia Penal, nós já tivemos esses recursos analisados, mas a gente demanda da parte burocrática e legal desses procedimentos. Então, não é uma simples análise você trabalhar num processo, num requerimento, para trazer às cadeiras, novamente, servidores que têm ali o direito, que possam ter tido vícios no seu processo administrativo disciplinar, numa simples análise de um relator. Porque o relator, ele vai precisar desconstituir todo aquele processo administrativo que foi feito por uma comissão processante. Existe a questão judicial desses processos a serem analisados. Existem os recursos através da justiça que já transitaram em julgado. Então, a gente não pode aqui, simplesmente, quebrar a coisa julgada material, porque, administrativamente, a gente fica um pouco impedido nesses quesitos. Eu trouxe também aqui o que foi falado também sobre o procedimento. Muito se questionou ali o Valentim sobre a publicação, por que alguns relatórios ainda não foram publicados. Temos ainda, nas reuniões, para se ter ideia, quando a gente faz a reunião ou semanalmente ou de 15 em 15 dias, é trazido o relatório à comissão, ela é delibera sobre esses relatórios, é feita a votação pelos membros da comissão sobre o relatório expositivo. Então, a gente não consegue, num dia, em 24 horas, seja no período de funcionamento da comissão ali, da nossa reunião, deliberar inúmeros processos, seja ele para aprovação ou para indeferimento, porque a gente precisa adentrar o mérito desses processos, a gente precisa ver a questão legal desse processo para poder, de fato, ele colocar ele em pauta para a votação. Qual foi, Roberto? Alô, alô? O senhor falou que de tempos em tempos, de prazos em prazos, tem reuniões. Sim, certo. Qual foi a última reunião da comissão mista? Qual foi o dia, o mês, que vocês deliberaram a última leva de processos? Salvo engano, foi na última quinzena de março. As informações... A última reunião. Entretanto, tivemos mudanças no colegiado da comissão, como já o doutor Alexandre mencionou, então a gente precisa, quando tem essas mudanças, aguardar as próximas deliberações para saber como é que os trabalhos vão ser feitos. Então, a última reunião foi por conta da mudança do coordenador. Certo. Antes, qual foi a... Antes dessa reunião que teve a mudança? Agora, não vou me ter de cabeça aqui a data exata, mas a última eu sei que foi em março. Então, em março, aí deixa eu te trazer uma informação. Não estavam acontecendo reuniões porque o coordenador anterior não estava propondo que essas pautas fossem deliberadas. Essas informações que a gente tem chegam até nossos ouvidos de pessoas que estão próximas da comissão mista. Volto a falar, aqui a gente não está fazendo caça-bruxa. A gente aqui não é inimigo da polícia penal. Pelo contrário, a gente só quer que a partir dessa nova gestão do doutor Alexandre que tenham celeridade. Volto a falar, a gente não está preocupado com extensão de prazo. Nós só queremos que o que já foi relatado, do que já se tem em mão, se publique, porque aí você dá esperança para quem já está esperando e para quem ficou para a próxima, daqui a seis meses. É só isso. Eu não estou aqui para te desmentir, eu não estou aqui para bater de frente com você, só que a gente tem essas informações. Ficaram meses sem relatar nada. Meses, meses sem relatar nada. Essa reunião de troca de gestor se deu porque o outro não estava fazendo nada. Só isso, irmão. Está beleza? Tiago, só fazer uma pergunta. Quantos casos tem a Polícia Penal? Eu ia pedir isso agora. Eu ia pedir isso agora. Deputado, nós tivemos cerca de 62 registros pela Polícia Penal. Então, e analisados, já tivemos 28 processos analisados pela Polícia Penal publicados em ata. Eu tenho certeza, Alexandre, doutor Alexandre, eu tenho certeza que cada pasta são competentes para poder fazer isso tudo. Porque você, você imagina, deles são poucos, mas da Polícia Militar é absurdo. E a Coronel Sarita é uma competência fora do normal. Então, se você for ver cada caso e depois ter que submeter a comissão com muito respeito, eu acho que isso aí vai atrasar cada dia mais. E a gente não vai conseguir levar uma solução para os nossos companheiros. Tiago, né? Sim, sim. Eu posso te pedir um favor para você encaminhar para a comissão os processos dos dois últimos anos das exclusões. Você consegue, por favor? Os que estão na comissão? Isso. Por favor, não, encaminhar para a comissão mista aqui da LERJ. os dois últimos anos das exclusões que ocorreram. A gente está recebendo uma demanda grande de perseguição. E aí a gente quer analisar isso. Eu preciso avaliar só com o gestor para solicitar esses dados que eu não tenho em mãos agora para a gente viabilizar esse envio desses documentos. Tá. Você falou que analisaram 28, confere. Você tem alguma também estatística de pontos positivos e pontos negativos? desses 28 tivemos somente indeferimentos, não conhecimento e intempestividade. Os processos de deferimento eles têm alguns que já estão em andamento para serem colocados em pauta já com análise criteriosa e alguns outros estão aguardando as próximas atas de reunião para ver como é que vão ser as deliberações. Mas a questão é cada relator de cada pasta ele expõe os motivos ali. Se foi analisado se tem vício ou não no processo se existe decisão com o trânsito julgado ou não e expõe a comissão. É feita uma votação na comissão para deliberar sobre esses procedimentos. Então o relator ele expõe apenas os fatos tendo vício ou não para se inclinar o que a comissão vai decidir. Nossa preocupação é que vai analisar ok, mas a gente quer saber também qual a porcentagem que está sendo positiva ou negativa que também não adianta correr e ser tudo negativo e aí acontecer outra injustiça. Então vou esperar ver se você consegue ver esses dois últimos anos de mandar para a gente que a gente também quer olhar um pouquinho justamente pelas denúncias que a gente tem recebido. Certo. Obrigada. Nada, imagina. Muito obrigado doutor Thiago. Passo a palavra então para o último membro da comissão mista tenente coronel Alecrim. Doutor doutor Antônio Alexandre nós podemos fazer então essa primeira reunião na próxima terça-feira às 11 horas quinta quinta pode ser quinta próxima quinta então pode ser pode ser na próxima quinta-feira às 11 horas lá no Palácio do Anabara muito obrigado muito obrigado hein pois não pode continuar tenente coronel inicialmente uma boa tarde saúdo a todos os presentes em nome do excelentíssimo senhor deputado Márcio Gualberto presidente da mesa de certa forma tem aqui mesmo aqui mesmo aqui mesmo aqui bom dia bom dia bom dia bom dia sou o Cabo Nocimais estou vereador na cidade de Campos Goitacasa bom dia a todos da comissão mista bom dia meus irmãos da segurança pública hoje na Corpo Bombeiro tem quantos excluídos que deram entrada no requerimento nós temos cerca de 288 processos e já quantos analisados eu preciso atualizar esse número e deixo meu contato à disposição do senhor e passo todas as informações senhor presidente sou policial militar do 8º batalhão só queria pedir mais um minuto a gente vê que os casos que foram publicados são o caso amigo e irmão de farda deputado federal Portugal que perderam o prazo né e aí a gente vê a fala o pessoal da comissão mista né empenhado em resolver uma situação que já se arrasta há muito tempo eu não estava vereador estou deputado Marcelo Dino no segundo mandato e vossa excelência no mandato passado junto com o deputado Márcio Galberto abraçou essa causa no dia que o meu irmão de farda que é perseguido e um maluco né que ele é policial da ativa sargento Valentino não pôde estar presente nessa casa e o o Wallace representou ele eu estava aqui não estava vereador então a gente vê deputada Índia que essa questão essa pauta já se arrasta há muito tempo acontece na polícia militar um conselho administrativo onde o policial ele ganha de 3 a 0 no conselho para ser favorável do comandante geral um comandante da unidade e depois é excluído pela corporação quem não conhece um caso desse sargento Portugal acontece também de 2022 para trás policiais aposentado na reserva contribuiu com seus proventos foi excluído e perdeu seus proventos e hoje está sem dinheiro sem seu pagamento ele contribuiu a aposentadoria é tenente coronel é uma poupança que faz para o trabalhador e aí tenente coronel Barbosa o senhor sabe que acontece isso na polícia antes de 2022 vários policiais militares aposentados que contribuíram 30 anos foram excluídos e perderam seu provento que tinha que tirar a sua carteira a sua condição de polícia militar mas não seus proventos então são vários fatos aqui que deixam a gente angustiados hoje estou na ativa mas fui perseguido fui preso em banco 1 naquela greve de 2012 e hoje só não estou excluído porque estou no segundo mandato de vereador então o policial da ativa hoje o profissional da segurança pública da ativa hoje poderá ser o policial excluído de amanhã muito obrigado muito obrigado também cabanel é porque nós já estamos bem avançados senhor Rubens é o que acontece da outra vez nós recebemos várias informações de que quem deveria falar não falou e aí muitos colegas entraram em contato pedindo que a comissão falasse e que nós conseguíssemos deixar algo de concreto encaminhado e hoje é justamente isso nós estamos deixando algo de concreto encaminhado porque a legge vai cortar por isso nós reduzimos a nossa fala pegamos dois grandes representantes dos maiores grupos deixamos que eles falassem bastante e depois passamos para os membros da comissão então eu gostaria de contar dessa vez com a colaboração dos senhores para que possamos encerrar neste exato momento uma vez que já temos um bom encaminhamento que significa uma próxima reunião pode ser assim? então o que eu quero responder o coronavial o pai 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 E eu tenho que ter restrição da realidade. A força do anel, eu tenho que ter um processo. Aí eu pergunto para o senhor, para a minha família, para a minha sociedade, eu tenho que ter 68 anos, eu estou a voar, eu estou a voar, eu estou a voar! Eu vou me ver comigo e eu estou a voar! Aí! Senhor Rubens! Eu tenho que ter 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 que ter. Eu não sei! Porra! Eu não sou de você! Eu não sou de você! Senhor Rubens! Eu só pediria para o senhor ter cuidado para o senhor não passar mal, de repente, a minha preocupação primeira nesse momento. Senhor! Senhor Rubens! Senhor Rubens! Senhor Rubens! Senhor Rubens! O senhor pode passar mal e não vai adiantar muito, entende? Márcio, posso fazer só uma colocação aqui? Diante do fato de um companheiro com 78 anos, coronel, a gente tinha que dar uma prioridade nesse caso. Sim, com certeza! Nesse caso tinha que ser uma prioridade, tinha que ser um dos primeiros, realmente, a gente dar uma solução. Isso aí eu peço aí ao representante da Casa Civil com apelo de um policial que sabe das covardias que acontecem, tá? Porque então a gente tem que dar uma solução. 78 anos, ele vai esperar o quê? Ele partir? Você não pode esperar isso. Obrigado! Gente, me desculpe o vocabulário. Me desculpe o vocabulário, mas isso é uma porra de uma sacanagem, cara. Eu tenho sangue na minha veia. Eu imaginei meu pai ali. De verdade, cara, é uma família. Porra, a gente tá brincando com família, gente. Vamos colocar isso. Vamos colocar a gente pra trabalhar. Vamos fazer escala de 8 em 8. Vamos mudar essa porra pra girar 24 horas, gente. Eu não sabia. Como é que eu fico calada? Ele fica segurando, fica me balançando. Como é que sustenta? Como é que olha pra cara do filho negro na escola falando que o cara é bandido, que o cara é vagabundo? Vamos colocar, presidente? Não teria pessoa melhor pra estar no seu lugar. Não teria. Eu tenho honra de sentar aqui e ser levada, ensinada pelo senhor que já está aqui há muito tempo. Por favor, vamos colocar isso à frente. Porque o que eu presenciei aqui, eu não quero presenciar nunca mais. Por favor. Índia, só pra te colocar à parte. E eu concordo, mas nós já oficiamos a Polícia Militar sobre o caso do senhor Rubens, pedindo prioridade. Então, isso já foi solicitado, repito, por meio de um ofício, então de maneira oficial, um ofício da comissão pedindo prioridade no caso do senhor Rubens, porque, repito, é um dos casos mais emblemáticos que nós temos. Doutor Antônio, então, posso pedir isso, respeitando o nosso presidente, mas posso pedir, o senhor que já está aqui hoje representando a Casa Civil, uma prioridade no caso do nosso companheiro de 37 anos, 78 anos. Pode ser? Obrigado. Por favor. Eu vou abrir uma exceção para que uma senhora, então, possa falar. Eu só peço, por favor, que seja breve. Boa tarde, presidente, os nobres deputados. Eu vou contar uma história breve, acho que a maioria das pessoas aqui me conhecem, outros vão lembrar do meu caso. Meu caso é um nicho de raiva com vergonha. Eu fui excluída, acho que minha exclusão começou quando a assessoria de imprensa da polícia queria uma policial que cantasse. E eu resisti, mas eu cantei. Eu cantei e viralizou. Foram milhões de visualizações, vários programas de televisão. E eu acho que a minha exclusão começou ali. Mediante a isso, eu fui convocada, chamada para vir a pleito da minha cidade, em 2016, sou de Campos do Goitacasa. Alô, se marco, está lembrado do caso agora? Então. Só que eu fui excluída, porque, segundo o regulamento, eu não tinha tempo de contribuição de serviço. Só que mesmo com o parecer do Ministério Público, da Procuradoria Geral, até hoje eles não me retornaram. Sendo que foram 11 que vieram como candidato, 4 se elegeram, 3 retornaram por jurisprudência, existe jurisprudência. Um faleceu e só tem eu e mais dois que até hoje estão tentando retornar. Já fiz, já tive vários processos administrativos, inclusive um, eu dei entrada na Casa Civil e vou falar igual meus amigos falam. Então, eles copiam e colam o indeferimento, eles não leiam, eles copiam e colam e colocam o indeferido. Momento nenhum, seu deputado. Eu cometi crime, meu comportamento é ótimo e, pelo contrário, eu elevei o nome da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para mais de 189 países e fui excluída. Então, para mim, como a maioria das pessoas que estão aqui, a comissão mista é uma esperança de retorno. Porque foi muito injusto comigo, eu saí estampada no Jornal Extra como policial expulsa. Isso saiu do QG no sábado, eu não tive nem como responder, porque a eleição foi no domingo. E, na segunda-feira, estava uma viatura no meu portão, de hora em hora, como se eu fosse uma criminosa e meus pais idosos. Eu estou há quase seis anos tentando retornar, só Deus sabe como que a gente, que está sem trabalho, como que a família da gente sofre junto. Então, eu queria pedir para o senhor, porque o meu caso não é complexo, o meu caso, para mim, é banal. Assim como o meu caso da Fernanda e do outro amigo ali. Então, desde já agradeço, eu vim de Campos, peguei o ônibus duas horas da manhã, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Porque, para mim, é uma oportunidade única de poder estar esclarecendo isso e pedindo a ajuda dos novos deputados. Obrigada, gente. Foi muito proveitoso o caso do senhor Rubens. Ele é emblemático, todos já conhecem. Os vídeos dele também viralizaram. Porque, às vezes, nós falamos assim, olha, nós estamos aqui para fazer justiça, justiça. E quem está nos acompanhando ao vivo e está assistindo a essa audiência, ele fica voando um pouco. Então, nós precisamos desses casos concretos para que as pessoas entendam. E o caso dela, eu sei que, semelhante ao caso dela, tem vários outros, para que as pessoas compreendam que o nosso objetivo, para concluir a audiência, repito, não é trazer nenhum policial que, porventura, tenha cometido crime de novo para a instituição. Mas é justamente fazer justiça para casos semelhantes ao teu, semelhantes ao do senhor Rubens. Porque esses casos estão espalhados por aqui. E para também que a comissão entenda que não está lidando com o processo. Mas, em última análise, está lidando com vidas. Não está lidando com números, mas está lidando com pessoas. E aí eu entendo, doutora Priscila, quando a senhora chama atenção para a responsabilidade. E eu comungo desse mesmo sentimento. E é por isso que, ao sair daqui, eu vou direto para a Casa Civil conversar com o secretário Nicola, em nome da comissão. Porque tem uma reunião com ele às 14 horas, para que ele aumente, para que ele possibilite que vocês se dediquem exclusivamente a esses temas. E recebam por isso. Porque esses processos requerem dedicação exclusiva. Mas se vocês ficarem acumulando, de fato, pelo alto grau de responsabilidade, será algo sobre-humano para vocês. Porque demanda também gasto de energia. Então, se nós estamos falando em justiça, não podemos excluir ninguém. E óbvio que vocês da comissão não podem ser excluídos também desse querer fazer justiça. Então, nós estamos sensíveis também. Meus irmãos, agradeço a presença de todos aqui. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e dou por encerrada a presente audiência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.